Inverno como o verão, fiel irmão, que Deus me deu Sol na escuridão, veio pela mão e lá vou eu Cada dia, sorriso novo e coragem para tentar Quero-te tanto E eu quero-te tanto Sexta, trabalhão, domingo ou não, já sei de cor Mesmo a revelia é teimosia, só por favor O tempo é sempre tão curto, mas quando forres não vou chorar Quero-te tanto E eu amo-te tanto Eu quero-te tanto E eu amo-te tanto Eu quero-te tanto E eu digo que os anjos não encarnam da porta ou pouco Óbvio que eles pensam Eu quero-te tanto